Olá galerinha do YouTube, gente agradecendo a presença de todo mundo aqui no canal e as nossas 990 mil visualizações em janeiro Olha quem chegou gente, o boizinho, ele está nadando agora com seus amigos peixinhos E se você quiser ficar por dentro da nossa segunda temporada, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino E não perder nenhum vídeo do nosso amiguinho, o boi da cara preta, o boi do corpo roxo, o boi da cara branca, o boi da cara amarela Também não podemos esquecer da vaca da cara preta, da vaca do corpo roxo e também a gente tem a cabra da cara preta, a cabra do corpo roxo e muitos outros amiguinhos Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino e até a próxima Tchau